Música Galera, bom, bom dia! Hoje eu estou começando minha primeira semana crudívora Eu quero fazer essa semana comendo alimentos 100% crus Pode parecer radical para algumas pessoas, enfim, mas eu quero ter contato com isso Eu acho que é uma conexão muito legal E alimentos crus tem 100% dos nutrientes deles A gente não perde na hora do cozimento Porque quando você cozinha e frita e bota no forno, sei lá A gente perde muito nutriente dos alimentos Então a dieta crudívora é dessa forma que dá muita saúde e também ajuda a desintoxicar Eu fui ao médico agora de manhã, eu estava sem fome E quando eu estou sem fome eu não como Mas eu levei bastante água, levei fruta na bolsa Para se eu tivesse fome eu vou comer Até agora eu estou de boa Então chegando em casa eu vou começar a me alimentar E eu acabei de passar ali numa loja granel E comprei algumas coisas com os meus potes, né? Porque isso é sustentabilidade, a gente não usa o plástico Comprei castanha de caju Cara, castanha de caju, né? Tâmara, que é o meu amor da vida, Tâmara E cacau, aqui temos cacau em pó também E é isso, chegando em casa eu vou mostrar mais o que eu vou comer para vocês Estou muito feliz Cheguei agora, vou tomar minha aguinha com limão Que é de lei sempre, um limão espremido na água E eu queria compartilhar com vocês que eu peguei uns exames agora que eu fui no médico E cara, está simplesmente tudo perfeito Cálcio, creatinina, B12, sabe? Todo mundo fica com medo quando você deixa de comer carne E não come leite ou essas coisas Eu ainda não sou vegana, como eu sempre falo para vocês Mas eu consumo bem pouco, assim Leite, por exemplo, eu não tomo, eu não como queijo Mas quando alguma coisa vai, enfim Quando eu saio, eu acabo comendo Mas vou mostrar para vocês os meus exames Ó, colesterol Bom, colesterol com índice Aqui está tudo normal Ó, ai gente, caravitáceo, magnésio Cálcio, maravilhoso B12 está nesse outro exemplo aqui, ó Olha lá, não vou abrir porque é só a médica, eu vou só a segunda-feira que ela pediu Mas ó, vitamina B12, 253 E o referencial de 211 a 900 e pouco Ó, ótimo E aqui eu estou deixando também Eu já deixei desde ontem, galera É lentilha para ela germinar Porque quando germina leguminosas assim A gente pode comer Quando vai sair aquela pontinha branca dela, sabe? E deixei inhame também desde ontem Para eu poder fazer leite de inhame E agora eu vou preparar meu almoço Alguns wraps de couve com manga, zeitono Vou pegar algumas coisas ali na hortinha também E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto